Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago um vídeo rápido e prático aqui para vocês, para nós falarmos todos os conteúdos que veio junto da LC 9.0 do PES 2020. Atendendo a pedido de vocês, que muitos de vocês me mandaram lá no meu direct no Instagram e também lá no meu Facebook, perguntando sobre qual acrescentação tivemos nesse último data pack que saiu ontem, dia 16 de julho, eu pretendia fazer esse vídeo rápido para vocês, porque hoje não sairia vídeo no canal, porque eu estou bem atolado de coisas para ser feitas. Então eu decidi fazer esse vídeo curto, só para alertar a vocês de tudo que veio na LC 9.0, tranquilo? Então já deixa o seu gostei aqui abaixo também, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação do que for saindo de PES 2021 e FIFA 21 nas próximas semanas. Tranquilo? Se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho e bora para o vídeo. Bom pessoal, antes do vídeo eu quero dar um aviso rápido aqui para vocês, saiu um vídeo muito bacana lá no meu canal secundário que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Todos que forem lá se inscreverem no canal e comentarem no vídeo estarão se recebendo um salve especial no vídeo de amanhã. Então se você quer receber um salve meu no vídeo de amanhã, vão lá, se inscrevam nesse meu canal secundário, deixem o seu gostei nesse vídeo também, comentem lá qualquer coisa. Cara, comente qualquer coisa que vocês já estarão recebendo um salve especial no vídeo de amanhã. Então vamos lá, vamos marcar a presença no meu canal secundário que realmente lá eu estou começando os trabalhos lá e estou sentando vídeos muito bacanas para vocês. Eu contei lá uma história bem bacana do dia que eu tentei entrar nos desimpedidos, como assim? Vai lá e confira esse vídeo que ficou muito show de bola. Então vamos aqui galera, vamos falar aqui sobre a DLC 9.0, já que eu quero deixar claro que eu não faria vídeo para falar sobre ela porque foi uma DLC muito pouco convencional, muito pouco tradicional, o que foi levar em consideração as que nós estamos acostumados a receber, incluiu um conteúdo muito diferente em relação às outras. Infelizmente não incluiu nada mais do que nós estamos acostumados, como um bom número de faces, como também um bom número de estádios, chuteiras e tudo mais. E infelizmente pessoal, essa foi a DLC das correções, ela não foi a DLC de conteúdo. Eu vou trazer para vocês primeiramente a nota oficial que a Konami liberou ontem em seu site para falar sobre esse datapack, que por incrível que pareça eles não nomearam ela como DLC 9.0 e sim, datapack 1.8, ou seja, datapack 8.1, né pessoal? Ou seja, a DLC 8.1 foi o nome dado por eles, né? Então basicamente foi uma DLC para acrescentar alguns conteúdos da DLC 8.0. E infelizmente as únicas coisas que tivemos chegando junto com ela, pessoal, foram correções. Correções sim que foram bem destacadas e detalhadas na nota oficial que eles liberaram em seu site. Nas quais já estão aí nas telas para vocês, vou ler aqui rapidamente, vou tentar explicar bem por cima tudo que foi descrito. Eles disseram sim que um novo arquivo de atualização, pacote de dados 8.0 e correção 1.0.1.8.1 foi lançado no dia 16 de julho de 2020, veja mais detalhes abaixo. Correções, um problema que faz com que o jogo trave a começar a Liga Master ou uma estrelato usando dados importados obtidos de certos sites. Como eu já falei para vocês, esses dados que eles se referem são sim quanto aos patches e os options files, né galera? Inclusive temos o rumor dizendo que talvez teríamos a retirada do option file já no PES 2021. E isso sim, todos esses assuntos eu pretendo sim esclarecer para vocês no vídeo de amanhã. Então fiquem diante que amanhã terá vídeo completado trazendo informações do PES 2021. Também um problema em que a atualização ao vivo não conseguem aplicar dados de clubes em certos jogadores de dados editados. Isso ocorre ao aplicar uma atualização ao vivo manualmente no menu configurações, depois de excluir os dados editados atuais e criar novos. Então esse também problema foi corrigido, podem perceber que todos esses são nada mais nada menos do que bugs, problemas que foram inseridos junto com as últimas atualizações, são coisas que não eram para estar presentes no game. E a última correção que foi inserida, pessoal, foi um problema em que jogadores não ganham experiências com certos tipos de partidas online no modo MyClub quando o adversário desiste no intervalo. Então quando o adversário dá aquele famoso raid kit, vocês não ganham as certas experiências, os pontos de experiência que o seu jogador deveria ganhar com a vitória, né? Com os pontos somados. Esse problema também foi corrigido e infelizmente a nota oficial da DLC 9.0 se bastou a isso. Então não tivemos nenhuma nova face inserida, nenhum novo estádio, nenhuma nova chuteira e nenhuma nova luva, nenhum novo conteúdo do tipo. Mas isso já era de se esperar porque, como eu falei para vocês, não era uma DLC programada, a Konami não tinha intenção de liberar a DLC 9.0, mas infelizmente as últimas DLCs, muito fora do previsto, lançou sim e incluiu alguns problemas no game que não estavam presentes anteriormente. Então eles foram obrigados, não tiveram outra alternativa a não ser lançar mais um datapack para corrigir esses problemas que foram inseridos. Então eu achei legal sim trazer esse vídeo porque tem pessoas que estão sofrendo com esses problemas e não sabem, né? E não sabem como corrigir e tudo mais. Então sim, a Konami já incluiu uma atualização ontem que corrigiu todos esses problemas. Foi uma DLC bem levinha, né galera? Muito mais leve do que as outras que nós estamos acostumados a receber, então realmente foi devido a isso. Foi uma DLC corretiva e não uma DLC que irá incluir conteúdos, entenderam? Foi uma DLC que realmente veio somente com a única intenção de corrigir alguns problemas para encerrar de vez o PES. Então sim, essa foi a última DLC de vez do PES, não teremos mais nenhuma. Tanto que após liberar essa DLC, eles anunciaram oficialmente o PES 2021, como eu falei para vocês que aconteceria. E foi sim de fato o que aconteceu, né pessoal? Então vamos lá, vamos nos começar a nos preparar para receber esse novo game que sairá em breve. E lembrando, se inscreve aqui no canal para ver todas as novidades que virão nesse novo game que sairá nos próximos meses. Deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e me siga lá no meu canal secundário. Vai lá, comenta no vídeo que eu postei lá, para vocês estarem recebendo um salve especial no vídeo de amanhã também, beleza? O vídeo de hoje foi curto, como eu falei para vocês, foi só para trazer essa informação. Eu vou ficando por aqui pessoal, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho